Muita gente me pergunta, Luguin, quanto vale a minha skin? Quanto vale esse adesivo que tá aplicado na minha arma? Precifica ela pra mim, avalia aí e dá a sua opinião de quanto que ela vale. Eu acho que eu recebo perto de 100 mensagens por semana com skins que tem algum adesivo aplicado nelas e as pessoas não sabem ao certo como precificar, como saber o preço da sua skin. Então eu decidi fazer um vídeo bem geralzão, explicando pra vocês, tá? O começo a respeito dos melhores locais pros adesivos estarem colados nas skins na segunda parte do vídeo. Uma média de preço, média de porcentagem que não segue uma regra. E no final, a parte mais importante, como que você pode descobrir quanto que vale uma skin com adesivo aplicado pra nunca mais ter que perguntar pras outras pessoas. Bom, já de antemão, me desculpe se alguma vez você me perguntou quanto que eu acho que vale a sua skin e eu acabei não respondendo, é porque eu literalmente recebo perto de 100 mensagens por semana, pessoas perguntando isso e muitas vezes eu nem sei responder. Porque eu tô sempre focado em skins high tier, quando eu compro alguma skin com adesivos, geralmente tem 4 adesivos e é uma porcentagem alta. Então, como eu já tive várias skins com adesivos, né? Como, por exemplo, essa K-Headline já passou uma vez pelo meu inventário, eu tenho uma certa experiência, digamos assim, com esse assunto, mas não é uma regra e vai mudando ao longo do tempo a porcentagem do preço dos adesivos na sua skin. Isso na gringa é chamado de Sticker Price Percentage, né? Ou seja, em português, a porcentagem que o Sticker vale colado de um skin, tá? Detalhe, nunca o Sticker vai valer 100% do preço dele, nem que seja numa skin perfeita, com float perfeito, factor new, stat track, 4 adesivos no mesmo. O máximo, tá? Como uma regra assim, é o adesivo reter 90% do seu valor. Nunca vai chegar sem um craft nenhum no mundo. O máximo, tá? Como uma regra assim, é o adesivo reter 90% do seu valor. E apesar de ter um máximo, não tem um mínimo. A gente tem skins que o preço do adesivo ali acrescenta talvez 1% do que o Sticker realmente vale, tá? Pro preço da arma. Então você pega aqui um Hyper Power, que é um Sticker que vale 400 mil reais no mercado de hoje. Dependendo da skin que ele tiver colado, ele pode somar ali apenas 400, 500 reais na skin. Quando a gente tá falando de skins bem low tier, skins muito desgastadas, por exemplo. Skins que não tem demanda, skins que ninguém quer comprar, digamos. Então vamos lá, como é que a gente sai da teoria e vai pra prática? A primeira coisa que vocês têm que entender, a melhor coisa possível é ter 4 Stickers iguais aplicados em uma skin. Essa é a forma dela reter o máximo do preço do adesivo. Então, por exemplo, a porcentagem que uma pessoa vai pagar por iBuyPower em uma AK Headline é maior, no caso de ter 4 Stickers aplicados, do que uma AK Headline que só tenha 1. Por sua vez, se a skin só tiver 1 adesivo, na AK-47 a melhor posição é essa daqui, na madeira. É onde o Sticker vai reter a maior porcentagem do preço dele. Na AWP é meio óbvio, né? Acho que a comunidade já tá meio que ligada nisso. O melhor lugar para a AWP reter a maior porcentagem do preço do adesivo é, obviamente, no Scope, né? E se você tá vendo esse vídeo por algum motivo e tá querendo investir em skins com adesivos, que eu não acho uma má ideia, eu acho uma boa ideia. Eu tô com essa Alpazimovia aqui com um title holográfico no Scope à venda. E com ela eu vou poder dar uma base pra vocês de valor de quantos porcento o Titan vale nessa skin. Mas já já eu falo isso. Continuando, falando agora do outro ifling importante do CS, né? M4-1S. O melhor lugar para o Sticker estar aplicado, se você for querer uma M4-1S com um Sticker apenas, é em cima do Paint. É onde o adesivo fica no maior tamanho na M4-1S. E nas pistolas vai sempre seguir essa regra de estar ali acima do Paint também. Então, aquele adesivo que fica mais perto da visão do player é o que vai valer mais. Tanto a Desert Eagle, quanto a Glock, P250, qualquer pistol. Essa é a melhor posição para o Sticker. E é sempre a melhor combinação de pistol com Sticker, que vai ter mais demanda no mercado. E calma que você tá perguntando aí quanto vale e quanto não vale. No final do vídeo eu vou explicar como que você chega num valor aproximado para essas skins, ou para a skin que você tem no seu inventário e não sabe precificar. E bom, por que eu falei que não tem uma regra da porcentagem que a skin consegue preservar do preço do adesivo? Bom, vou soltar dois exemplos aqui, bem simples para vocês, tá? Hoje em dia, uma AK Redline, na melhor condição possível, tá? Minimal Wear, que é o float mínimo para ela. Em Statistrike, por exemplo, não tá Statistrike na tela, mas só para vocês entenderem. Uma skin como essa daqui vai conseguir reter, nos dias de hoje, cerca de 20% do preço total desses adesivos. Enquanto que uma AK Vulcan com 4 Titans, por exemplo, consegue reter 50% ou mais do preço do Sticker. Então, o que determina quanto que o Sticker vai valer colado numa skin? Tem uma regra ou não tem uma regra? E simplesmente não tem uma regra. O que determina isso é a questão do desejo das pessoas e da raridade da arma. Então, quanto mais rara uma skin, mais a chance do adesivo nela valer mais quando aplicado. E quanto menos rara ou quanto menos desejo uma skin tiver, menor a porcentagem, entendeu? Simples assim. Agora, meio que quebrando um mito, tá? Porque eu já vi muitas pessoas falarem, ó, um Sticker aplicado no Scope da AWP vale 10% do valor dele. Isso é verdade ou isso é mito? E, na verdade, isso é mito, tá, galera? Hoje, esse adesivo aqui, o Titan holográfico, ele custa 80 mil dólares. Então, se essa regra de 10% fosse verdade, a skin teria que valer 8 mil dólares. O que não é o caso dessa AWP aqui que eu tô segurando. Então, vamos chegar agora no assunto que vocês querem saber. Como que eu sei, por exemplo, numa AWP Headline aí que tem o YBP holográfico no Scope, qual que é o valor dela? Como que eu descubro ao invés de ter que perguntar para alguma pessoa? Ou você tem aí uma K-Headline que você há muito tempo tá com ela no seu inventário, tem um YBP holográfico colado ali, por exemplo, na madeira dela. Como que você descobre o preço dessa skin quando você quer vendê-la? E, no caso, não precisa ser 4x2014. Isso se aplica a qualquer sticker do jogo. Eu vou ensinar para vocês como descobrir, como precificar a sua skin com adesivo colado. Ou como descobrir qual que é o preço da skin com adesivo colado se você nem tem ela e quer comprá-la, por exemplo. Bom, nem é tão importante assim você saber o preço do adesivo, mas ajuda se você souber. Por exemplo, a YBP holográfico no momento custa 75 mil dólares. Então, você consegue, depois de descobrir o preço médio da skin, saber a porcentagem do sticker aplicado na skin. Vamos lá. Toda vez que eu falo de Buff, Buff163, o Marketplace da China, 90% das pessoas perguntam, Hã? O que é isso? E eu não vou fazer nesse vídeo aqui, até porque não tem tempo, um tutorial completo do Buff. Mas eu vou mostrar para vocês como que descobre qual que é o preço médio aí de uma skin. Você tem que encontrar outras skins listadas com aquele sticker aplicado naquela mesma posição. Como se vem aqui, por exemplo, no Market do Buff, a gente vai procurar uma AWP Headline com AWP Power. Vamos tentar encontrar uma. A gente coloca aqui AWP Headline e vai aparecer para a gente todas elas. Vamos ver uma Minimalware normal, sem StatTrak, que tem o melhor float aí possível, né, para AWP Headline. E aí eu quero descobrir outras listadas que tenham um AWP Power no Scope. Eu clico aqui em Stickers, né, adesivos, em Customizar. E aí eu vou procurar aqui o AWP Power. Eu vou encontrar exatamente o AWP Power de 4x2014 e eu vou confirmar. Detalhe, se você colocar um AWP Power aqui e confirmar, você vai ver todas as skins de AWP Headline que tem um AWP Power aplicado em alguma posição. Não necessariamente vai ser no Scope. Se eu clicar aqui nessa primeira, ela tem um AWP Power no lugar que não é a melhor posição. Então, no caso, a gente quer voltar aqui nessa aba de Customização e colocar por Slot, tá? O Slot 1, quando a gente confirma, a gente vai ver aqui que ele é a parte de trás ali da AWP. Se a gente passa para o Slot 2 e confirma, a gente vai ver que ele veio uma posição para a esquerda. O Slot 3, quando a gente confirma e clica aqui em Inspecionar, a gente vai ver que é naquela posição que eu falei que também não é tão boa, é a segunda melhor essa daqui. Mas a melhor para AWP é o Slot 4. Então a gente quer ver a AWP Headline com a AWP Power no Slot 4. E aqui, se a gente clicar em qualquer uma dessas, vou procurar uma que não tenha nada. Vou procurar isso aqui para ficar bem simples, ó. O Slot 4 é o Scope, é a melhor posição. Então, qual seria o preço de uma AWP Headline com a AWP Power holográfico no Scope em Minimal Wear? Abaixo da mais barata listada, que está aqui, por R$19.000. E quando eu inspeciono ela, perceba ali que tem um AWP Power holográfico no Scope. Essa é a forma de você descobrir. Você não sabe quanto que o meu skin vale, ela pode ser sua ou não. Você vai atrás da mais barata listada com aquele adesivo aplicado no lugar que você quer, no float que você quer. E você descobre o preço mínimo. Muito provavelmente vai custar menos do que está anunciado também. E aí, quanto que custa essa moeda chinesa aqui em reais? É simples, copia aqui, R$19.812. Abre aqui o Google, coloca esse valor, tá? E coloca Yuan para reais. Quando você dá um OK aqui, você descobre que esse preço em Yuan custa R$13.500. Podemos fazer o mesmo, por exemplo, para descobrir uma K-Headline aqui com um AWP Power holográfico na madeira. Então, ó, venho aqui no Mercado do Banjo, procuro para a K-Headline. Vou encontrar aqui uma MiniWare, tá? Que é o melhor float, sem Stash Track, por exemplo. Venho aqui em adesivos, procuro ali o AWP Power. Dou uma busca, coloco ele no slot 4, tá? Que é o slot da madeira. E eu vou ter aqui todas as K-Headlines que estão listadas no mercado da China. E possuem aí um AWP Power holográfico na madeira. Como é o caso aqui dessa, que está anunciada, que é a mais barata nesse float com adesivo nessa posição. Vale tudo aquilo ali que está no site? Não necessariamente. É o preço de listagem, não significa que é o preço de venda. Mas é da onde a gente começa a tentar entender. Então, ela estava listada ali por R$51.500 Yuan, que dá igual a R$35.200. Aí é uma questão de ter bom senso. Será que um AWP Power holográfico, um sticker de R$400.000, aplicados aqui em uma K-Headline na madeira, faz com que ela tenha esse valor de R$30.000 e poucos mil reais? Se tiver alguma pessoa disposta a pagar, vai valer. Se não tiver ninguém disposto a pagar, talvez valha um pouco menos. Esse vídeo aqui teve o intuito de ensinar vocês um pouquinho mais a respeito de stickers aplicados em skins. Cada skin é um caso diferente. Então, por isso que às vezes as pessoas me mandam mensagens perguntando, em quanto você acha que vale, eu falo para a pessoa, nem sei, não faço ideia. Porque eu nunca tive uma skin dessa e eu também nunca vi uma venda dessa skin específica com esse float, com esse adesivo nessa posição. Já que as variáveis são infinitas e, literalmente, você que tem que saber quanto a sua skin vale e não eu. Então, assim, apesar de parecer meio chato, se você mandar uma mensagem para mim pedindo para eu avaliar a sua skin e eu não souber ou não responder, pense que, provavelmente, antes de você, umas mil pessoas me fizeram a mesma pergunta para outra skin e eu também não soube responder. Então, eu acho que esse vídeo aqui dá para vocês uma base um pouco melhor de como ir atrás de descobrir quanto a sua skin vale, tá? E sem ficar preso a uma regra, sem ficar preso a uma porcentagem que, às vezes, não vai funcionar daqui a um mês, daqui a seis meses, porque o mercado vai mudando. É isso. Se você tem alguma dúvida, quer sugerir um outro vídeo um pouco mais complexo falando de como precificar skins, deixa um comentário aí. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.